A Rosa Vermelha De rosa, matéria plástica ou pano Foi minha mãe, minha madrasta Quem pôs a lei faz o nome A Rosa Vermelha É do bem querer A Rosa Vermelha e Branca Ei de amar até morrer A Rosa Vermelha e Branca Ei de amar até morrer A minha casa é guardada No oitavo andar do edifício De onde eu vejo um jardim E cresce guardado e difícil No jardim cresce outra rosa Rosa de rosa e jardim Que nasceu vermelha e branca Como se fosse pra mim A Rosa Vermelha É do bem querer A Rosa Vermelha e Branca Ei de amar até morrer A Rosa Vermelha e Branca Ei de amar até morrer O caminho da minha casa Que o zelador não olhar De noite quando eu crescer Quero estas rosas roubar Eu vou roubar pra vender Pra guardar ou pra queimar Eu vou fazer qualquer coisa Bonita pra chatear A Rosa Vermelha e Branca A Rosa Vermelha e Branca A Rosa Vermelha e Branca Ei de amar até morrer A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer Na sala da minha casa Tem um jarro sobre a mesa Dentro do jarro uma rosa Gosto da rosa vermelha Não sei se a rosa é de rosa Matéria plástica ou pano Foi minha mãe, minha madrasta Quem pôs a lei faz o meu A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer A minha casa é guardada No oitavo andar do edifício De onde eu vejo um jardim Cresce guardado e difícil No jardim cresce outra rosa Rosa de rosa e jardim Que nasceu vermelha e branca Como se fosse pra mim A rosa vermelha é do bem querer A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer O caminho da minha casa É o jardim, o elevador Uma rosa é da mamãe A outra é do gelador Eu sei que as duas são minhas Mas pra que que eu quero rosa Pra gerar o meu, sei lá Pra gostar, pra jogar fora A rosa vermelha É do bem querer A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer Quando minha mãe dormir E o gelador não olhar De noite quando eu crescer Quero essas rosas roubar Eu vou roubar pra vender Pra guardar ou pra queimar Eu vou fazer qualquer coisa Bonita pra chatear A rosa vermelha É do bem querer A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer A rosa vermelha e branca Ei de amar até morrer Ahi e branca Ei de amar até morr